Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim fazer, vim conversar com vocês na verdade sobre uma reclamação do Ouro Card Fácil no site Reclame Aqui. Eu estou fazendo esses vídeos selecionando algumas reclamações de cartões que vocês buscam bastante porque eu sei que às vezes a reclamação de uma pessoa pode ser a sua reclamação também e não tem lugar melhor do que procurar reclamações do que no próprio Reclame Aqui que é um site de reclamações, né pessoal? Então no vídeo de hoje eu vim fazer uma reclamação, eu vim falar sobre uma reclamação do Ouro Card Fácil, cartão de crédito, tá? O Banco do Brasil, ele não tem uma pontuação tão boa assim no Reclame Aqui, mas todas as que eu estou fazendo vídeo, eles responderam por isso que eu estou trazendo pra vocês, tá? A nota máxima é 10, eles estão com 7.6. Existem bancos que estão com uma pontuação bem melhor só pra vocês entenderem um pouquinho mais, tá? E o site Reclame Aqui é uma ótima opção pra quando você tem alguma dúvida referente a algum banco alguma instituição financeira, loja. Eu sempre gosto de pesquisar ali pra saber, né? Se tem muitas reclamações, quais são os principais motivos de reclamações, até pra conhecer um pouquinho mais da empresa ou loja que eu estou entrando ou comprando, né? Então, vambora conhecer a reclamação de hoje. Bloqueio de cartão sem aviso prévio. Eu escolhi essa reclamação porque eu sei que muitas pessoas estão passando pela mesma situação de ter o seu cartão bloqueado sem aviso prévio, tá? Essa reclamação foi feita em Bauru, São Paulo. Bom, vamos lá. Novamente, infelizmente, tendo que me prestar a esse papel de vir reclamar sobre esse banco maravilhoso. Em letras caixa alta pra ser irônico, né? Só pra deixar bem claro. Tenho uma conta que abri aproximadamente um ano com o Banco do Brasil, tanto é que tenho um cartão ouro card Visa fácil com eles. Até aí, tudo bem. Hoje, para minha infelicidade, fui passar o cartão numa loja lotada e simplesmente o cartão deu recusado diversas vezes, me fazendo passar por um constrangimento lascado. Tentei contato com a central pelo número 4004001 e simplesmente o número estava fora do ar, assim como 0800. Até que finalmente consegui contato via WhatsApp com a atendente, no qual foi me informado que meu cartão foi bloqueado, cancelado, devido a uma pendência, com vários pontos de interrogação atrás. Juro que fiquei sem entender. Tenho meu nome limpo e apenas duas negociações, uma com outro banco e uma com o bebê no qual ambas estão em dia e inclusive pagas com uma parcela de antecedência. Atendentes completamente despreparados, você diz que a central está fora do ar e simplesmente ignoram e encerram um atendimento na sua cara, um completo descuido com os clientes. O que mais me deixa indignado é que aproximadamente dois anos atrás ocorreu a mesma coisa. Relevei porque o banco tinha razão, mas agora eu sinto muito, não há motivo algum para bloqueio sem aviso prévio ao cliente. Simplesmente não existe qualquer contato e diálogo com esse banco. É uma varza anarquia financeira sem tamanho. Quitarei minha última fatura mês que vem e deixo bem claro que estarei tomando as devidas providências, já que sempre paguei minhas faturas de dia e não deixei cartão na mão em nenhum momento. Agora eu pergunto a vocês, qual a justificativa de vocês para o constrangimento que passei? Realmente, pessoal, se você parar para pensar, é um baita constrangimento você estar ali numa loja lotada, for passar o cartão e o cartão não passar. Eu já passei por essa situação, mas foi por um problema de instabilidade do sistema ali do cartão, mas mesmo assim eu já fiquei super constrangida. Agora imagina ter o seu cartão bloqueado, né? Então vamos à resposta da empresa. Olá, João. Sou a Raquel do Saque BB. Tudo bem com você? Eu compreendo a sua insatisfação. No entanto, há situações que podem bloquear a utilização do cartão. Tudo previsto em contrato. Aí ela mandou o contrato. Realizei algumas consultas e vi que a análise de crédito recente, no entanto, não foi possível a liberação da função. Esclareço que o banco poderá bloquear o uso do limite de crédito do cartão em caso de inadimplência em qualquer operação com o banco, suas subsidiárias, bem como na hipótese de ocorrência de informação restritiva externa ocorrida durante a vigência do contrato, impedindo o uso para compras, pagamento de contas e saques. A análise para a liberação e manutenção de linhas de crédito é feita de forma automatizada pelo sistema, considerando renda, tempo de relacionamento com o banco, entre outras variáveis com o objetivo de garantir que as exigências, de acordo com as normas bancárias com relação ao assunto, sejam obedecidas. Esta análise é utilizada para liberação, manutenção e alteração de conta especial, empréstimo, cartão de crédito, renegociação de empréstimos e outros serviços e produtos BB e são levados em consideração vários parâmetros para concessão de limites podendo ser aprovados ou não. Mesmo nos casos que o cliente já opera junto ao banco, a concessão de novos créditos ou mesmo do aumento de limites já disponíveis está sujeita a critérios internos necessários para garantir os princípios de seletividade e diversificação de riscos previstos na resolução CMN 3258, de 28 de janeiro de 2005. João, sinto muito não poder te ajudar nesse momento, mas a situação está prevista de acordo com as cláusulas contratuais de utilização do cartão. Em relação à tentativa de contato, quando você entra em contato pelo canal WhatsApp, o atendimento entra para uma fila de espera até que uma pessoa disponível possa te atender e te ajudar. Reforço também que pode ocorrer em disponibilidades que inviabilizam o acesso, sendo necessário tentativas posteriores. Quando isso ocorre, o setor responsável envia esforços para regularizar a situação o mais rápido possível. Para esclarecimentos adicionais, se julgar necessário, deverá comparecer em uma agência ou entrar em contato com a central de relacionamento BB no telefone 4004-0001 ou 0800-729-001, dependendo da sua localidade. Sempre que precisar, estaremos disponíveis em nossos canais. Te desejo uma ótima semana, anteciosamente Raquel do Saque Bebê. E a pessoa respondeu. Acho interessante a preocupação que o banco tem em bloquear o cartão. No entanto, apesar de entender que isso de fato pode 100% acontecer, vocês não responderam a minha pergunta. O banco pode bloquear o cartão sem aviso prévio ao cliente? Qual o direito que vocês têm de tomar essa atitude e não encaminhar no mínimo uma notificação por aplicativo? Nem ligação recebi me alertando sobre isso. O Banco do Brasil é péssimo. No tempo da era digital, vocês querem que eu vá até uma agência para reavaliação do meu crédito? Coisa que qualquer banco faz de forma virtual. Sinceramente, mais arcaico que isso, só a idade da pedra. Bom pessoal, o que eu vou dizer para vocês? Às vezes, quando tem as reclamações aqui no Reclame Aqui, a gente não tem como saber sobre a situação do cliente. Às vezes, ele realmente pode estar com uma pendência ou algo nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu concordo com o cliente que é uma situação muito chata pelo fato do banco não informar que há esse bloqueio. Então, a pessoa acredita que o cartão está tudo ok, vai lá fazer uma compra. Já pensou, tipo, ah, no supermercado fez uma compra ali, bem grande, vai passar no caixa e não passa. A pessoa vai fazer o quê? Sabe? Vai ter que colocar tudo de volta nas prateleiras? É uma situação realmente muito constrangedora que, na minha opinião, o banco deveria, sim, informar aos clientes quando acontece. Mas, vocês viram que o Banco do Brasil, ele acaba sendo bem, como é que eu posso dizer para vocês? Bem padrão, assim, né? Nas respostas. Então, acaba sendo bem complicado, né? Eu acredito que esses bancos tradicionais, acaba sendo mais complicado ter essas conversas, assim. Porque eles acabam meio que não se importando, parece, né? Claro que cada situação é uma situação como eu já falei para vocês. Mas, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, né? Até como uma alerta para vocês verificarem ali se o cartão está tudo ok. Porque, né? Vai que acontece novamente, né? Com outra pessoa. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato. Até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Tchau, tchau.